Abra suas alas, sorte suas feras, para grandalha, e entre nessa festa, se leve com você, O seu sonho mais louco, eu quero ver esse corpo, livre, leve e solto, a gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar, A nossa festa, vale tudo, pode ter alguém como eu, como você, abra suas alas, sorte suas feras, O seu sonho mais louco, eu quero ver esse corpo, livre e solto, a gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar, A nossa festa, vale tudo, pode ter alguém como eu, como você, dança bem, dança mal, dança sem parar, Dança bem, dança até, sem saber dançar, dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem saber dançar, Abra sua casa, solte suas feras, solte suas feras, cai na grandalha, e entre nessa festa, e leve com você, O seu sonho mais louco, eu quero ver esse corpo, eu quero ver esse corpo, livre, leve e solto, a gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar, A nossa festa, vale tudo, pode ter alguém como eu, como você, dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem saber dançar, Dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem saber dançar, segura a percussão, segura! Foi numa festa, veio o barinho, e na vitral, eu visquei a golfe, A meia-noite, a som de Johnny Rivers, naquele tempo em que você sonhou, Prendi na pele a sua energia, quando peguei, se leve a sua mão, A noite inteira passa um segundo, o tempo voa, mas eu quero ver, Prendi no fim da festa, um beijo, então você se rendeu, É a minha fantasia, o mundo era você e eu, Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Foi numa festa, veio o bar livre, e na vitral, eu visquei a golfe, A meia-noite, a som de Johnny Rivers, naquele tempo em que você sonhou, Sentiu na pele a sua energia, quando peguei, se leve a sua mão, A noite inteira passa um segundo, o tempo voa, mas eu quero ver, Quase do fim da festa, um beijo, então você se rendeu, A minha fantasia, o mundo era você e eu, Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Lembrava você, sonho mais ou faz mal? Grazie, você quebrava você, grazie!